Fala galera! Como vocês podem ver, eu tô num local aqui muito especial. Tô aqui no CT Carlos Castilho, no centro de treinamento do Fluminense, aonde eu vim acompanhar aqui a entrevista coletiva do David Braz. Quando saiu a comunicação do Fluminense informou que o David Braz seria o jogador a falar nessa coletiva aqui no dia de hoje no CT, na véspera do jogão que vai ser contra o Inter, né? Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, véspera da partida contra o Internacional, que será nesse sábado, às 19h, no Maracanã. Eu fiquei muito feliz, porque a pergunta que eu queria fazer, e eu já tinha falado pra vocês isso nos últimos vídeos, nas últimas lives, seria sobre o comportamento do time do Fluminense dentro de campo. E foi assim que eu fiz a pergunta. Vamos acompanhar aqui o que o David Braz respondeu. Boa tarde, David. Boa tarde, demais colegas também. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você quer ver a entrevista coletiva hoje, porque eu já tava pensando em fazer essa pergunta, independente de qual atleta, ou se no caso fosse o Adelo. Muito tem que se falar da parte técnica, o Fluminense jogar bem ou mal, fatiga, cansaço, e isso aí faz parte. A minha pergunta vai um pouquinho mais pro lado comportamental. Já não é de hoje também que eu vejo o Fluminense em alguns jogos entrando no primeiro tempo, sonorento, meio desligado, não sei se falta concentração, mas não tem aquela mesma pegada de jogos marcantes como os dois flafruis da final, primeiro jogo contra o Olimpia, por exemplo, e no segundo tempo, na volta do intervalo, parece que acontece alguma coisa no vestiário que o time volta completamente ligado, com outra postura. O que você atribui a isso? Essa oscilação de, não é de performance esportiva, mas de vontade. E você então, que é um cara super guerreiro, entrega 110% nos jogos, por que o Fluminense tem oscilado tanto na entrega, dentro do mesmo jogo? A diferença do primeiro tempo para o segundo tem sido brutal, nos últimos jogos principalmente. Obrigado. De nada, Cris. Cara, essa cobrança que vem do torcedor, vem de vocês, também é uma cobrança interna, de a gente começar forte, de a gente já começar muito bem a partida. e logo ali a gente sempre está conversando, sempre está motivando um com o outro, e aí é até difícil estar explicando o porquê. Eu estou ali dentro do campo, eu tenho visto a gente fazendo o máximo para poder começar bem e ajudar o Fluminense desde o início da partida, ao início da partida. Então, fica até difícil para mim, assim, explicar para vocês, torcedor, por que a gente não começou bem com a partida nova, não criando mais chance, como criando no segundo tempo. Mas, pode ter certeza que essa cobrança que vocês estão passando para a gente tem essa cobrança internamente também, né? Nós jogadores, a gente tem nos cobrado, tem falado que precisamos melhorar, até mesmo na vitória, enfim, é difícil para mim aqui estar explicando um porquê essa oscilação de um tempo para o outro, mas pode ter certeza que a gente vai procurar fazer de tudo para melhorar a cada jogo em busca de um jogo objetivo. Não é só o torcedor que quer ganhar, mas nós jogadores também que queremos gostar muito com essa camisa. Pois é, né? Vocês viram que nem ele teve uma resposta, né? Ele falou, pô, você me desculpa, eu não vou conseguir responder para vocês diretamente. A gente tem noção aí da cobrança da torcida, essa é uma vontade nossa também. Estou suando para caramba aqui, galera. Está um sol para cada um, dá para ver aqui no meu rosto, né? Então, assim, a pergunta foi feita. Se os jogadores já tinham essa cobrança interna, espero que essa pulguinha que eu coloquei atrás da orelha, digamos assim, com essa minha pergunta do David Braz ali, seja levada para o vestiário e a postura do time do Fluminense dentro de campo, ela não oscile mais, né? Porque a gente não pode fazer primeiros tempos, que normalmente isso acontece no primeiro tempo. Tão modorrentos, tão preguiçosos, não sei se preguiça é a palavra, mas o Fluminense entra meio desanimado, meio modorrento, parece que tomou aqueles remédios, né? Que dão sono, aquele antialérgico que dá sono. E na volta do intervalo, normalmente na volta do intervalo, o time parece que bebeu dois litros de energético e volta com a corda toda. Contra o Vila Nova, deu para reverter o placar, mas nem em todo jogo a gente sabe que pode ser assim. E posturas como essa, do primeiro tempo contra o Vila Nova, nos custaram a desclassificação na Libertadores, lá no Paraguai contra a Olímpia, quando o Fluminense, no meu modo de ver, se negou a jogar bola, não quis jogar. Quando eu digo não quis jogar, não é que o Fluminense foi reativo, jogou mal. A gente abriu mão do jogo o tempo inteiro, tentando segurar a vantagem que a gente construiu aqui no Rio de Janeiro. E na partida contra o Júnior Barranquilla também, que foi o comportamento do time, foi muito abaixo do normal. Então, estou muito feliz de ter feito essa pergunta. O David Braz lá deu a resposta dele. É um cara que fala muito bem, deu até uma resposta longa. E foi muito bacana ter participado. Além disso, é liberado para a imprensa somente 15 minutos para acompanhar o treino. E, galera, eu até fiz algumas imagens, mas, assim, eles ficam do outro lado do campo e não deu para a gente poder ver, na verdade, mostrar aqui para vocês absolutamente nada do time que vai entrar em campo amanhã contra o Internacional. O que eu posso afirmar para vocês é nesses 15 minutos que foi liberado imagens para a imprensa, o Iago Felipe e o Caio Paulista não estavam em campo. O que foi passado para a gente pela comunicação do Fluminense é que ambos estão na academia fazendo reforço muscular. Então, eu cheguei a questionar. Bom, então eles estão fora do jogo? E a resposta que foi dada é não necessariamente. Ao invés de estarem fazendo o aquecimento lá no campo, eles podem estar fazendo reforço muscular na academia e, na hora do apronto final ali do Abel com os jogadores para enfrentar o Internacional, ambos podem entrar. Só que não, obviamente. Eu gostaria que fosse ao contrário, que fosse diferente para eu poder trazer essas informações aqui para vocês. Essas imagens não são liberadas e a gente não vai poder nem ficar aqui. Eu não posso nem ficar aqui onde eu estou. Eu já estou olhando lá que o João da comunicação já está... Vambora, vambora, porque acabou o nosso tempo aqui no CT. A gente não pode mais ficar, mesmo no campo em anexo. A gente não está vendo nada. Eu posso virar aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho. Aqui está o muro. Está vendo? Aí está o sol contra ali, que prejudica a imagem. Lá no final, eu vou finalizar aqui esse vídeo. Vou vir aqui mais um pouquinho para o campo. Pô, muito legal estar pisando nesse gramado aqui. Está vendo? Tem a imagem do Castilho lá. E eu vou ter que finalizar agora, porque eu já estou tomando esporro ali, para poder encerrar aqui o nosso vídeo. Então é isso, galera. Nesse momento agora, eu não posso afirmar para vocês se Iago Felipe ou Caio Paulista vão para o jogo ou não. São dúvidas, tá? E a gente só vai saber disso amanhã, quando o Fluminense lançar a lista dos relacionados e uma hora antes da partida, o Abel Braga soltar a escalação oficial. Na minha opinião, ambos estão fora do jogo por não estarem participando da preparação do treino lá, junto com os demais jogadores. Mas isso, na verdade, a gente só vai saber uma hora antes do jogo ou quando o Fluminense lançar a lista dos relacionados. Obviamente, se ambos não estiverem entre os relacionados para o jogo, estão fora da partida. Se tiverem, vai continuar a dúvida se serão titulares ou se vão iniciar o jogo no banco de reservas. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no CT Carlos Castilho, prometo que sempre quando o Fluminense liberar, tiver uma coletiva, eu estar presente aqui para trazer mais informações para vocês. Tá legal? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. Tchau, tchau.